Fala, rapaziada! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Raiz Alvinegra. Eu sou o Marcos Paulo, administrador aqui desse canal. Se você chegou aqui pela primeira vez, nunca viu nenhum vídeo do canal Raiz Alvinegra, primeiramente, seja bem-vindo ou seja bem-vinda. Se gostar do conteúdo do canal, já vou te convidar a se inscrever no canal, nesse botãozinho vermelho aqui embaixo escrito INSCREVER-SE, meu irmão. Clica aí, você não paga nada por isso e fortalece demais o nosso canal. Deixe seu like, deixe o seu comentário também. Seu comentário é importante demais aqui para o nosso canal, pois eu respondo todos os comentários aqui nos nossos vídeos e compartilho nossos vídeos com seus amigos nos grupos de WhatsApp, Facebook, fazendo com que mais botafoguenses cheguem aqui ao nosso canal. No vídeo de hoje, nós vamos falar da dificuldade que o Botafogo está enfrentando para poder contratar jogadores e vários tiros errados que foram dados, tanto por Frila quanto por Chamusca. Falaremos também da reunião dos líderes de torcida com o Durcésio de Melo e também Vinícius Assunção. E vou mandar um abraço para uma galera lá da Nigéria que assiste o meu vídeo todos os dias aqui no canal Raiz Alvinegra. Meu amigo Abi, assim que o Mateuzinho soltar a vinheta, eu volto para a gente trocar uma ideia, bater um papo, dizer um olá sobre todos esses assuntos aí. Mateuzinho, meu filho, solta a vinheta aí, garu! Bota fogo, bota fogo, campeão desde 1910. Voltando aí, rapaziada, Marcos Paulo do canal Raiz Alvinegra. Rapaziada, se liga nessas fotos que eu vou botar aí para você agora. Show de bola as fotos, né, meu irmão? Essa galera aí é um time de handball lá da Nigéria, meu irmão. Tem um amigo aí chamado Abi Samad, isso mesmo. Ele vê meus vídeos todo dia lá na Nigéria. Entrou em contato comigo através do WhatsApp, mandou essas fotos e eu falei que ia prestar uma homenagem para a geral da Nigéria no vídeo de hoje, colocando as fotos da galera de lá. Abi, tamo junto, meu irmão. Saudações Alvinegras, Raiz Alvinegra sendo assistido, meu irmão. Lá na Nigéria, cara, isso é bom demais. Bom demais mesmo. Primeira bola que eu vou levantar aí, rapaziada, para a gente trocar uma ideia, é sobre o planejamento que foi feito até agora nesse time do Botafogo. Planejamento que deu totalmente errado. Por quê? Porque na minha visão, estava trocando uma ideia até com antes do Gigante Glorioso, o Durcésio Delmone quando ele contratou o Freelan. Não era para ter contratado o Freelan. O Durcésio, quando assumiu a presidência do Botafogo, já era para chegar junto com o CEO, para dar tempo do CEO conhecer tudo do Botafogo para poder ele começar a trabalhar. Mas não, o CEO só chegou quando? O CEO só chegou em março. E quando ele chegou, o Chamusca já tinha sido contratado, o Freelan já tinha sido contratado, e os caras já tinham contratado um monte de jogadores. Nós tínhamos pouquíssimos cartuchos para poder queimar. E os caras queimaram tudo com contratações bizarras que não tinham nenhuma necessidade de chegar no Botafogo nesse momento. O planejamento ideal seria qual? Aquele time que terminou o Campeonato Brasileiro, aquela molecada que segurou aquele rabo de foguete porque os covardes meteram ao pé do Botafogo. O que deveria ser feito? Essa galera deveria ser mantida dentro do Campeonato Carioca. E você ir buscar contratações pontuais. Por exemplo, na lateral direita. Não tem como contar com o Kevin. Então, lateral direito deveria ser contratado para colocar ali. A mesma coisa, o Marcelo saiu, você contrataria um cara para poder entrar na zaga, para poder fechar esse espaço que o Marcelo deixou na zaga. Contratações pontuais para poder ajeitar o time para jogar um Campeonato Carioca que não vale nada, entendeu? Um Campeonato Carioca fraquíssimo que não vale nada com um time minimamente já entrosado porque você teria logo mais à frente uma Copa do Brasil na qual você enfrenta clubes bem mais fracos e se você tiver um mínimo de organização, você consegue avançar de fase e depois, agora, quando estivesse acabando os campeonatos estaduais, você, com a grana, economizando já, que você não tinha queimado todos os seus cartuchos, você ia dando um tiro, reforçando o time para o Campeonato Brasileiro da Série B. Mas não, eles colocaram a carroça na frente dos bois. O Freela, com sua inexperiência no mundo profissional do futebol, dentro de campo, porque eu já falei isso aqui, o Freela, fora de campo, ele é muito bom, resolve vários pepinos, resolveu vários pepinos nas questões dos contratos, nas questões das rescisões, mas quando se trata de contratação, ele não conhece nada e comeu na mão do Chamusca, que é um cara que só conhece jogadores fracos. Então, o Chamusca começou a indicar e o Freela, com uma lista do Barroca na mão, começou a trazer jogadores sem nenhum critério. Quando, na verdade, se o Jorge Braga já estivesse no Botafogo, com certeza essas contratações não aconteceriam. Essas contratações não aconteceriam, porque todos os jogadores que o Chamusca indicou, com certeza o Jorge Braga ia pegar, ia jogar no departamento de análise do Botafogo, ia mandar analisar esses jogadores para saber se realmente tem critério, tem base, tem números, tem scouts para esses caras virem para o clube. O que aconteceu? Nada. Simplesmente o Chamusca indicava, o Freela assinava, e chegou Marcinho, chegou Marco Antônio, chegou Felipe Ferreira, chegou Rafael Carioca. Para que o Rafael Carioca foi contratado? Esse cara é o pior de todos os laterais que nós temos. De todos os laterais esquerdos, o Rafael Carioca é o pior deles todos. Então, para quê? Foi um erro gravíssimo a contratação desse Rafael Carioca, que vai ficar pendurado no clube, igual o Cabide. Essa é a grande verdade. Vai ficar pendurado no clube, igual o Cabide, só recebendo dinheiro. Felipe Ferreira, contrato de dois anos. Marcinho, contrato de dois anos, meu irmão. É complicado. Então, você pode ver agora, faz um mês, que o Botafogo não contrata ninguém, porque o CEO travou. Porque o CEO travou. Você vê que esse jogador que o Botafogo especulou agora, lá do Mirasol, é um jogador que não vem por indicação de Chamusca, muito menos o Freela, que não conhece. Então, o departamento de análise, já está trabalhando. Só que agora, o CEO, além de chegar no clube, e tem que resolver, um monte de bomba deixada pelo comitê gestor e por várias outras gestões de 30, 40 anos atrás, tem que resolver o pepino que o Chamusca e o Freela fizeram, contratando esses jogadores meia boca, que não tem condições de vestir a cabeça do Botafogo. Então, o que o Jorge Braga vai ter que fazer? Ele disse na nota, vou ter que fazer o esforço para poder arrumar um dinheiro, passando do teto, para qualificar esse elenco, porque a gente está aqui de fora, igual você, torcedor, olhando para esse time e sabe que com esse time aí do jeito que está, a gente não sobe. Então, o cara já chegou tendo que resolver merda que nego fez agora, meu irmão, na pessoa do Eduardo Freela e na pessoa do Chamusca. Aí você fala, mas tinha que mandar o Chamusca embora. Fiquei sabendo que a multa do Chamusca é 2 milhões. Olha só, 2 milhões a multa recisória do Chamusca. mas aí se você colocar na balança 2 milhões para o Chamusca, 100 milhões não subindo para uma Série A. Está muito desproporcional. Então, a minha opinião é o seguinte, Durcésio começou mal quando se antecipou em contratar o diretor de futebol Eduardo Freela antes do CEO. E agora o CEO vai ter que resolver toda essa situação aí, vai ter que arrumar um dinheiro, o Botafogo não tem dinheiro, meu amigo Anderson falou isso no vídeo dele, o Botafogo não tem de onde tirar dinheiro, toda receita que entra no Botafogo é penhorada e o Botafogo garantiu os salários até dezembro, mas essa garantia que o Botafogo tem até dezembro, o Botafogo tem que arrumar dinheiro para cumprir isso. Então, tem que entrar dinheiro no Botafogo para o dinheiro ser penhorado, aí a penhora libera o dinheiro para pagamento de funcionários e pagamento de jogadores. Qualquer um que entrar pedindo a penhora não ganha, porque a penhora está dando prioridade para os jogadores e para os funcionários porque eles têm que receber. Então, o Botafogo tem que arrumar dinheiro para entrar nos cofres, então tem que dar um jeito, vai ter que dar um jeito. Então, o do Césio, então, o Jorge Braga vai ter que arrumar uma grana maior para poder qualificar esse elenco para a gente ir para a Série B, pelo menos com um pouco de possibilidade de subir para a Série A, meu irmão, porque o Chamusca tem um trabalho horrível. Na minha opinião, eu já mandaria o Chamusca embora. Já mandaria o Chamusca embora a 2 milhões? Manda o Chamusca embora. Vai ter que aumentar a dívida, porque para mim o Chamusca não passa da décima rodada do Campeonato Brasileiro. Eu acho que décima rodada é até muito, porque ele não consegue fazer esse time jogar. E na minha opinião, na minha opinião, ele já perdeu esse time. Os caras não respeitam ele, os caras não compraram a ideia dele por muito, por culpa das sacanagens que ele fez tirando os jogadores que estavam jogando bem para colocar a galerinha da panela dele que chegou. Ele é um técnico tão ruim que nem inseriu os jogadores da preferência dele, ele sabe. Ele já saiu barrando quem estava jogando bem e colocando a panelinha dele, fez o time cair de produção, porque o time, no começo do campeonato, tinha até uma forma de jogar, um jeito de jogar, mas ele destruiu tudo, jogou tudo por água abaixo para inserir a galera dele. Então, por isso que o Botafogo está anunciando um monte de nomes, por isso que o Botafogo toda hora tem nomes especulados, mas não consegue contratar ninguém porque esbarra nas barreiras. Falta de credibilidade, jogadores não querem vir para o clube, jogadores preferem esperar outras propostas de outros times, tanto da Série A ou mesmo da Série B, e só irão vir para o Botafogo em último caso. Eles, na reunião de ontem lá, que teve com a torcida organizada, eles deram a garantia que vão trazer três nomes, um cabeça diária, um camisa 10 e um atacante. Esse atacante, segundo a informação, está entre o Anselmo Ramon e o Leandrão, e o Leandrão está esbarrando nas questões lá do doping. Para mim, o Anselmo Ramon não vem, porque se tem que colocar dinheiro, o Botafogo não tem dinheiro para colocar. Na minha opinião, isso é opinião, não é informação. Na minha opinião, o centroavante do Botafogo vai ser o Rafael Moura, porque é o único cara no mercado que tem condições de vir e está querendo vir. Não tem outro. Me fala um outro centroavante que poderia jogar no Botafogo. Não tem. Não tem. Nas condições que o Botafogo quer, não tem. E o Botafogo já falou que não quer olhar para o mercado sul-americano. Não quer ir no mercado sul-americano. Se não quer ir no mercado sul-americano, é só aqui no Brasil. Qual seria o centroavante? Tem que ser um centroavante que não tenha contrato com nenhum time, porque o Botafogo não tem dinheiro para pagar multa recisória. Então tem que ser um cara que esteja livre no mercado. O camisa 10, a mesma coisa. Tem que ser um cara que esteja livre no mercado. A não ser que o Jorge Braga e o do César de Mello arrumem um dinheiro aí, uma farpela, esse tal dinheiro novo para poder pagar a multa recisória de alguém para alguém chegar no Botafogo. Coisa que eu acho difícil. Impossível? Jamais vou falar impossível. Mais difícil? Eu acho difícil sim. Agora, pagar um milhão para trazer o Anselmo ou a mão para o Botafogo, aí é loucura. Aí é loucura. Se eles estão pensando em fazer isso, é melhor não fazer, porque não vale pagar um milhão para trazer o Anselmo Ramon para jogar no Botafogo na Série B. Entendeu? Não tem como. Outra coisa que eles prometeram na reunião lá com a torcida organizada é a questão do sócio-torcedor ter direito a voto. Isso realmente vai acontecer. Foi uma promessa que eles fizeram para a torcida organizada. Falaram da Botafogo S.A. que realmente tem um investidor e tem sim. Eu sei qual é, não posso falar, mas realmente tem. Não sei se será esse mesmo investidor, porque esse investidor já tem algum tempo atrás que eu recebi essa informação desse investidor, só que eu não sei se é o mesmo, não sei se os caras desistiram e que a Botafogo S.A. deve acontecer sim, só que o Jorge Braga travou a Botafogo S.A. Por que ele travou? Porque ele viu algumas coisas lá no projeto que não estava certa. Então ele já travou, então tem uma rapaziada muito capacitada olhando tudo, advogados de outros escritórios, olhando tudo porque não pode ter nada errado, não pode dar errado. Então, só essa posição do Jorge Braga em travar a Botafogo S.A. Porque ele viu algumas coisas erradas, já mostra para você que se ele tivesse desde o início do campeonato, quando o Chamusca começasse a pedir esses pernas de pau todo aí, ele ia travar também. Fala, que isso? Vamos dar uma segurada. Que jogadores são esses? Vamos analisar melhor esses jogadores. Vamos usar aqui o nosso departamento. Nós não temos um departamento de análise? Vamos usar. Porque se ele está travando a S.A., com certeza ele ia travar essa festa que o Chamusca fez e o Frila ansilou também, meu irmão. Então, o maior erro do Botafogo foi ter contratado o Eduardo Frila, foi ter contratado o diretor de futebol antes do senhor. O primeiro a chegar, teria que ser o CEO para organizar a casa e não deixar bagunçarem mais ainda a casa. Infelizmente, isso não aconteceu. Chegou primeiro o diretor, chegou depois o Chamusca, bagunçaram a casa e agora o cara vai ter que resolver isso aí, arrumar um dinheiro não sei de onde para dar uma qualidade maior nesse elenco. porque como eu já falei e vocês sabem também, com esse time aí, jogando esse futebol, com esse treinador, dificilmente o Botafogo vai subir, meu irmão. Galera, é o seguinte, boa sexta-feira para você, meu irmão. Uma sexta-feira de paz, sexta-feira abençoada, que o Papai do Céu guarde a sua casa, a sua família, te proteja, te abençoe, meu irmão. Que as mãos do Criador estejam sobre a sua casa, sobre a sua família, te protegendo, te abençoando e te guardando. Tamo junto, fique com Deus. Fui! Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910.